Música Tom Jobim, seus talentos Não tem fim, João Gilberto Tom Jobim, seus talentos Não tem fim, um país que sonhou certo dia Melodia, sublime canção Que embarcou, viajou pelo mundo Linda bolsa, sanguou no avião Um no certo tomou Foi assim, linda bolsa da paz Passarinho, um no certo tomou Foi assim, linda bolsa da paz Passarinho, que até hoje recua no ar Os estates, Europa e Japão E o mundo assim se andeu Ao talento da gente, então Bolsa nova Linda assim, sempre nova se faz Para mim, bolsa nova Linda assim, sempre nova se faz Para mim, eu balanço o samba na bolsa Linda assim, sempre nova se faz Amém.